É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Toma, 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 toma Esse é o DJ Chico Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar um chá de pica pra você ficar legal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar um chá de pica pra você ficar legal Ela tá me ligando, tá me ligando E quando só me engano minha pica tá sentando Ela tá me ligando, tá me ligando E quando só me engano minha pica tá sentando Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar um chá de pica pra você ficar legal Foi depois que eu fiquei famoso eu não gasto mais dinheiro Tudo no arroba, até no puteiro As putas do Brasil inteiro é fazer prazeria Tô dormindo na cachorra, tá acordando na putaria Tô dormindo na cachorra, tá acordando na putaria Tô dormindo na cachorra, tá acordando na putaria Esse é o DJ Chico esse é o DJ Chico toma pau, toma pau, toma pau vai tomar um chá de pica pra você ficar legal ela tá me ligando, tá me ligando enquanto só me engano minha pica tá sentando ela tá me ligando, tá me ligando enquanto só me engano minha pica tá sentando toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar um chá de pico pra você ficar legal Foi depois que eu fiquei famoso eu não gasto mais dinheiro Tudo no arroba, até no puteiro Escutar do Brasil inteiro é fazer prazeria Tô dormindo na cachorra, tá acordando na putaria Tô dormindo na cachorra, tá acordando na putaria Que é o outro na cama, tá botando na puta Que é o outro na cama, tá botando na puta Que é o outro na cama, tá botando na puta Que é o outro na cama, tá botando na puta Que é o outro na cama, tá botando na cama, tá botando na cama